Ex-jogador, Pai Jaú, foi o primeiro grande líder espiritual no Parque São Jorge. O SBT Repórter foi buscar em seus arquivos uma imagem que provavelmente vai emocionar o torcedor corintiano. A palavra de crença, de devoção, numa época que ter o coração corintiano era motivo de orgulho, de honra. Ser corintiano sempre foi uma religião, e como toda religião, é preciso ter fé. E fé, a enorme torcida do Alvinegro, tem demonstrado até nos dias difíceis de hoje. O que tem faltado em campo, tem sobrado nas arquibancadas. Acompanhe agora, na voz de corintiano, que já se foi, a oração que muitas vezes feita nos vestiários do clube, antes de grandes jogos, e que, de alguma maneira, parece que acabava dando certo, e o time saía vitorioso. A minha, a benção, que eu faço a todos que estão presentes, em nome de Deus do Poderoso, que meu bom Pai Xangô, que minha mamãe Oxum, que minha Sam, que Oxalá, nosso Pai, que é Deus nosso Senhor Jesus Cristo, abri os caminhos de todos que estão presentes, em nome de Deus do Poderoso. Mostrai o caminho do bem, o caminho da paz e o caminho da prosperidade. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, me ajudai em todos os seus espaços, no seu trabalho, no seu dia a dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os seus lares e a sua boa vinda, que aqui estiver, em nome de Deus do Poderoso. E o Pai Jaú, foi importante para o clube? Eu acredito que sim, porque, pelo que eu leio, em revistas antigas, tudo, o Pai Jaú foi um grande beck, e depois que ele parou com o futebol, ele se tornou nessa religião de macumba, que eu também não acredito nesse tipo de coisa, mas diz que ele fazia macumba para o Corinthians ganhar. A mais conhecida maldição que o Corinthians sofreu, aconteceu exatamente atrás desse gol, nos fundos do Parque São Jorge. Aqui, exatamente nesse local, enterraram um sapo, que segundo os mais supersticiosos, foi o responsável pelos longos anos que o Corinthians ficou na fila, 23 anos sem ganhar um título. O Nilson, que é um pai de santo, foi contratado pelo clube para fazer um trabalho espiritual aqui no Parque São Jorge. E ele, junto com essa estátua aqui, que tem 86 anos, acabou desmistificando toda a maldição. Como é que aconteceu? Como é que era o sapo? O sapo era um sapo já criado, um sapo grande, eu me lembro que foi o final de 76 para 77, quando justamente onde você apontou, nós acabamos tirando esse sapo, e para a alegria dos corintianos e da fiel, em 77, o Corinthians se sagrou campeão. E foi tirado esse sapo, um bocado de fio de cabelo, ali tinha velas, tinha uma série de coisas aí, dentes. E a partir deste momento aí, graças a Deus, o Corinthians passou a ser o vitorioso, o verdadeiro campeão. Pai Nilson acompanhou o Corinthians durante 16 anos. Nesse período, por conta do bom futebol, da raça e da fé, o Timão conquistou vários títulos.